Olá pessoal, aqui é a Dorna e hoje a gente vai falar da história de um personagem que começou a sua vida sendo um grande herói da Aliança pra se tornar um grande herói em Ice Crown, Corodia, pra se tornar um personagem esquecido pra voltar agora em Shadowlands com um dos personagens principais, estamos falando de Bolvar for Dragon, afinal de contas quem foi Bolvar? O que ele fez? Por que ele está liderando os nossos ataques em Shadowlands? E por que cargas d'água? Ele parece estar pegando fogo No início da história dele como garoto de Lordaeron, ele resolveu se tornar um paladino Ele começou o treinamento para ser um paladino e acabou chamando a atenção do próprio rei Thoros Trollbane porque ele se destacou muito bem Quando ele já estava adulto, ele já tinha uma família, a gente tem o primeiro ataque do flagelo em Lordaeron E nessa época ele resolveu enviar a filha dele para ser criada em Coutiras, longe da guerra Isso aí era um hábito comum, enviar filhos para outros lugares, para serem criados por outras pessoas A gente vê isso em várias histórias que estão ambientadas no ambiente medieval E no caso do Bolvar, ele fez exatamente isso, ele pegou a sua filha Taylor, que chamava de Minha Estrela Brilhante Para ser criada em Coutiras, ela foi recebida pelos Proudmoore e foi designado o Cyrus Crashfall Como o seu guardião, como a gente conhece a história dela em Battle for Azeroth Durante esse período em que ele ficou afastado da sua filha, ele mandava cartas para ela, mantendo essa comunicação com ela Depois da queda de Lordaeron, ele acabou indo parar em Stormwind, Vento Bravo E lá ele manteve a sua posição como um paladino, não só um paladino, mas como um paladino de destaque Tanto que quando o Rei Varian desapareceu, por umas circunstâncias suspeitas, estranhas, quando ele estava indo para Teramor Quem ficou como guardião do Anduin, quem ficou como Lord Regente, já que o Anduin era muito novo para ser um rei de fato Foi o próprio Bolvar, sob o comando da Lei de Prestor Tanto que se você logar no jogo clássico, tanto no clássico clássico do Anila, quanto no clássico do Burning Crusade E visitar a Stormwind Keep, você vai encontrar lá o jovem Anduin e o seu guardião, o Bolvar for Dragon Essa foi a forma como muitos jogadores, eu inclusive, conhecemos o Bolvar Nesse período que ele estava como regente de Stormwind, ele tinha essa liderança junto com a Lei de Prestor E como a gente sabe agora, a Lei de Prestor era mais nada do que a Oníxia Fazendo o trabalho sujo que o pai dela, o Asa da Morte, designou para ela E nessa brincadeira, ela tentava de todas as formas sabotar, evitar que o Bolvar fizesse um ataque de fato contra os planos da revoada dracônica dela Para isso ela deu um amuleto para ele, o Drakefire Amulet Eu não sei dizer o nome dele em português, na verdade eu nunca vi esse artefato recebendo o nome em português A gente imagina alguma coisa do tipo amuleto do fogo de dragão De qualquer forma, esse amuleto fazia com que o Bolvar fosse controlado, de certa forma, pela Oníxia, pela Lei de Prestor Inclusive tendo visões da mente da dragoa Por conta disso, quando por exemplo o magistrado Solomon chamou ajuda em Lakeshire Por conta de Ox da Rocha Negra, que estavam de parceria com os dragões da revoada dracônica negra O Bolvar tinha planos de enviar um exército da aliança para ajudar Solomon No entanto, a Lei de Prestor falava que isso era besteira Isso aí é coisa louca do Solomon, você não vai gastar os nossos recursos com uma coisa besta dessa Então, para tentar fazer um meio termo O Bolvar acabou enviando aventureiros da aliança para ajudar o magistrado Isso é uma quest do WoW clássico que a gente tinha que fazer Outra quest da aliança que a gente tem é quando a Jaina descobre que os Défias estavam envolvidos com o sumiço do Rei Varian O que ela não sabia é que os Défias estavam envolvidos, sim, com o sumiço do Rei Varian Junto com a própria Oníxia E o Bolvar, novamente, tendo essa informação Ele queria enviar forças da aliança, o exército de Stormwind Para combater os Défias e tentar resgatar o Rei No entanto, novamente, a Lei de Prestor influencia nisso E acaba dispensando esse aviso da Jaina Como se não fosse nada de muita importância Como se fosse alguma coisa que... uma alucinação mentira dela E aí, novamente, o Bolvar acaba preferindo enviar aventureiros no lugar do exército A gente também tem uma instância em que o Reginaldo Windsor Aviso o Bolvar das traições da Lei de Prestor, né? Das suspeitas que ele tem da Lei de Prestor No entanto, o Bolvar não dá muita importância Ele realmente tinha fé, ele realmente confiava na Lei de Prestor Como regente, como corregente de Stormwind Então, por conta do amuleto e por conta de todas as tramóias da Lei de Prestor Ele acaba não fazendo uma ação ativa contra ela, né? A gente só vai ter a revelação, realmente, de quem é a Lei de Prestor O que ela queria, né? Nas comics do Loboche, né? Que conta a história do resgate do Rei Varian, né? Que a gente tem o retorno do Rei Varian em duas partes Uma das partes retorna pra Stormwind, mas é um Rei Varian frívolo É um Rei Varian que só quer saber de caçar Javali E tá pouco se importando com reger, realmente, o reino de Stormwind E um outro Rei Varian que vai parar nas arenas Combatendo como um mercenário, né? Que acaba recebendo o nome de Loboche Não vou dar muito spoiler, né? Porque, afinal de contas, eu acho que vale muito mais a pena ler a comics E como é uma história mais voltada pro Rei Varian do que pro Bolvar Eu também vou deixar um pouquinho de lado Quando a gente tem a chegada da expansão Wrath do Elite King A gente já tem o Rei Varian de volta ao seu local Na liderança, né? No controle de Stormwind Então o Bolvar, ele deixa de ser o Lord Regente E vai ajudar nas defesas da Aliança em Nortundria Ele acaba se tornando o principal protetor da Aliança Durante um ataque surpresa do Flagelo E depois ele acaba liderando a invasão da Aliança até a Nortundria E a gente tem aquela cinemática célebre dos portões de Angra-Tar Os portões da Fúria, né? Quando a gente tem o Bolvar liderando um exército da Aliança E a gente tem o Dra-Nosh e Saur Feng liderando um exército da Horda Pra enfrentarem juntos o Lich-hei E aí que a gente tem um grande desvio pro Bolvar, né? Nessa batalha, o Danosh é morto pela Frostmourne E acaba sendo, é claro, erguido novamente pelo Arthas Enquanto isso, o Bolvar e os demais soldados que ainda estavam lá na batalha Acabam sendo atingidos por um ataque de praga Que foi arquitetado pelo grande apotecário Pelo grande apotecário Putres Essa batalha aí Acabou, né? Com esse ataque de praga Que acabou dizimando todo mundo que tava no campo de batalha Quando a gente vê a cinemática Fica claro que o Putres tá pouco se lixando com quem ele tá atacando, né? Ele tá simplesmente jogando praga lá E ele simplesmente fala morte a todos O Bolvar chegou a ordenar as forças da aliança a retrocederem Mas mesmo assim eles acabaram caindo vítima da praga do gás, né? Que foi liberado no campo de batalha Depois disso a gente tem a chegada dos Dragões Vermelhos Da Revoada Dracônica Vermelha Junto com Alexstrasza Que sopra o fogo da vida deles Pra queimar esse gás, essa praga Que o Putres soltou no campo de batalha No entanto Essa chama da Alexstrasza Essa chama da Rainha da Vida Acaba prendendo o espírito do Bolvar Acaba mantendo o Bolvar vivo Só que é claro A gente não é informado disso na hora Tanto que Quando você chega no cenário depois Você encontra Alexstrasza conversando com Coriostras E a fala dela pro Coriostras É que A gente não pode saber do destino do Paladino Ainda não Então assim Alexstrasza estava ciente das consequências Do que ela fez, né? Do efeito das chamas dos Dragões Vermelhos, né? E não estava muito a fim de contar pra gente Porque ela sabia que ia ser um negócio meio punk, né? E os jogadores da Aliança Que fazem a campanha dos Portões de Agratar Tem que resgatar o escudo de Bolvar, né? Do campo de batalha E levar de volta pro Rei Varian E aí a gente tem o Varian Querendo vingar a morte do Bolvar Que ele considerava um irmão E achando aí o motivo pra invadir A Cidade Baixa, né? Pra invadir Undercity E aí a gente tem a campanha da batalha Por Undercity, né? Que quando a gente invade a cidade Acompanhando o Varian e a Jaina Nesse momento a gente acaba achando Que o Bolvar ele foi simplesmente morto Nos Portões de Agratar Assim como aconteceu com o Dranost Assim como aconteceu com todas as forças Da Ordem e da Aliança Que agora eram sendo vítimas, né? Da Praga do Putras No entanto, quando a gente chega nos portões Da Cidadela Coroa de Gelo, né? A Scross Cidadel A gente descobre que não é isso Quando a gente escuta O Bolvar sendo torturado Pelo Arthas Nunca! Eu nunca! Servirei você! No fim Todos vocês servirão a mim Mas será, Lothford? Se Bolvar está vivo Talvez haja esperança de paz Entre a Aliança e a Horda Nisso Levanta-se a esperança De que a gente consiga resgatar O Bolvar com vida Trazer paz Entre a Aliança e a Horda E o Tyrion Organiza Essa busca Não só pra derrotar o Arthas Como também pra resgatar O Paladino Quando a gente chega então No topo De A Scross Cidadel Pra enfrentar o Arthas A gente encontra o Bolvar Acorrentado Sobre o Trono de Gelo É uma cena bastante feia A primeira vez que você olha Você fica tipo Nossa E aí você percebe E é aí que a gente é Informado É aí que a gente descobre Qual foi o destino de Bolvar Já que ele foi impedido de morrer Pelas chamas da Revoada Dracônica Vermelha E depois da batalha Com o Arthas Depois da batalha com o Lich Rey A gente é informado Pelo Rei Terenas Que sempre tem que ter Um Lich Rey Sempre tem que ter alguém Que controle O flagelo O controle Precisa ser mantido Há que existir sempre Um Lich Rey O Tyrion O Tyrion estava quase colocando A coroa na cabeça dele Quando o Bolvar Intervém E pede Para que seja colocado Na sua cabeça E aí a gente tem a cena Do Bolvar Sentado no trono de gelo E o Tyrion Colocando A coroa da dominação No Bolvar O Bolvar então Se auto-intitula O carcereiro Dos almo-adiçoados E pede Para que o Tyrion Não diga Que ele está vivo Mas que fale para os outros Que o Lich Rey Está morto E o Bolvar Junto com ele Nisso ele se fecha Numa prisão de gelo E lá ele fica Controlando O flagelo Diga a todos Apenas que o Lich Rey Está morto E que Bolvar Forcaram Morreu Agora vá Deixe este lugar E não volte nunca mais O Bolvar então Ele fica como guardião De Icecrown Cidadel Ele se torna Não só o carcereiro Do flagelo Para evitar que o flagelo Ataque Outras raças Ataque O resto De Azeroth Como também Protegendo Esse poder Do Lich Rey Para que outras pessoas Mal intencionadas Não vão atrás Desse poder Para um uso próprio E nesse momento A gente tem a Talia Sendo informada Da morte do pai dela Lutando contra O Arthas Quando a gente Tem a chegada Da expansão Do Legion A gente tem O retorno Do Bolvar Para quem fez Para quem faz A campanha Dos Cavaleiros da Morte A gente também Tem uma participação Dele Durante a busca De um dos artefatos De mago A Felomelorn Quando o mago Vai atrás Da Felomelorn Sabendo que A prima Do Caeltas A Aetas Ela Foi até Icecrown Cittadel Atrás Dessa espada O Bolvar Avisa Esse mago De que ele Pode entrar Para tentar Resgatar a espada No entanto Que se ele morrer Dentro de Icecrown Ele vai se tornar Também uma parte Do flagelo Agora Para quem Jogou De Cavaleiro da Morte A participação Do Bolvar É um pouquinho Mais longa Um pouquinho Mais presente Na campanha Então a gente Tem Os Cavaleiros Da Lâmina De Ébano Fazendo um acordo Com o Bolvar Onde eles vão Acabar se tornando O braço Da vingança Dele Contra a Legião Ordente E em troca O Bolvar Vai manter O flagelo Contido Em Nortundra E vai ajudar Os Cavaleiros Da Lâmina De Ébano Em Procurar As Suas Armas Artefato Ele direciona Para dois Os Artefatos Mas o terceiro Ele é Bastante participativo Ele orienta Os Campeões A Resgatarem Os Fragmentos Da Frostmourne Que foram quebradas Em Scross Tadell E reforjar Elas Em novas Lâminas Nesse processo Você tem que Entrar na Lâmina Lutar Contra os Espíritos Que estão Torturados Dentro dela E até mesmo Testemunhar O momento Em que o Nerzu Faz com que O Arthas Pegue A Frostmourne Originalmente E é claro Que quem Dá as glórias Quem dá parabéns Para os Cavaleiros Da Morte Que conseguem Fazer Que conseguem Atingir Esse feito É o próprio Bolvar Como Lich Rei Nesse tempo Também Ele resolve Reabrir Inscrições Para os Quatro Cavaleiros Para quem Não conhece A história Em Naxxramas O Lich Rei Original Ele tinha Quatro Cavaleiros Four Horsemen Que serviam Como os primeiros Cavaleiros da Morte Eu acredito E o Bolvar Vendo que Salvar a Zeroth Ia cobrar Um preço Muito alto Para quem Estivesse vivo Ele resolveu Retomar Esses Four Horsemen Dele Então Para isso Ele pegou Nasgrim Um General Da Horda Trouxe A Alto Inquisitora Cristalba Que ele Entendia Apesar Dela ter Uma Uma Ligação Até um pouco Doentia Com a Questão Da Luz Ele Via A dedicação Dela Como alguma Coisa Muito Importante Para ter Dentro Dos Quatro Cavaleiros E ele Também Trouxe O Thor Strollbane O antigo Rei De Stormguard Já que Ele era Extremamente Poderoso Em vida E muito Mais Agora Em morte Ele Ainda Precisava De um Líder Para esses Quatro Cavaleiros E o plano Dele Era Chamar O Tyrion No entanto Ele enviou Esses Três Cavaleiros Junto Com Darion Morgraine Para tentar Resgatar Trazer De volta O corpo Do Tyrion Que estava Na Light's Hope Chapel Capela Esperança Da Luz Aquela Capela Que está Em Plaguelands Só que Não dá Certo Eles Não conseguem Trazer O corpo Do Tyrion De volta Eles Acabam Usando O portal Da morte De volta Para Arqueros E o Bovar Acaba decidindo Colocar o próprio Darion Morgraine Como líder Dos quatro Cavaleiros A gente tem Inclusive Uma conversa Com Alexandros Morgraine Em corte Sobre Esse ocorrido A partir Daí A gente Tem Uma pequena Participação Do Bovar Em Battle For Azeroth Quando Valdin Se questiona Que talvez Não tenha Sido Um Loa Que indicou Para ele Colocar As Silvanas Como chefe Estava Estava Desbalanceando A desculpa E a desculpa De que O Bovar Se utilizando Dos seus Quatro Cavaleiros Capturava Pegava Campeões Caídos Da Aliança E da Horda Para transformar Para recrutar Para o grupo Para o corpo Dos Cavaleiros Da Morte Para os Dekas E a partir Daí A gente Tem A chegada Dos Pandaren Como Cavaleiros Da Morte E também Das demais Raças Aliadas Que a gente Pode Criar Como Cavaleiros Da Morte A partir Daí A gente Vai ter O Bovar Desaparecendo Em Battle For Azeroth Sendo apenas Mencionado Pela Filha Telha E A gente Vai ter Um Retorno Dele Em Shadowlands Mas antes disso A gente Tem Uma novela Curta No site Da Battle.net Onde Conta Um Pouquinho De Uma Aposta Que O Bovar Fez Ele Acreditando Que As Iam Atacar Ele Para Se Tornar A Próxima Lich Queen Rainha Lich Ele Queria Enganar Os Quatro Cavaleiros A Acreditar Que Ele Acabava Cedendo Ao Poder Da Coroa Da Dominação Na Esperança De Que Não Importa Se A Silvanas Ou Ele Vencesse Esse Ataque Da Silvanas A Cidadela Coroa Os Cavaleiros Iam Acabar Matando O Que Saísse Vitorioso No Entanto Um Mal Entendido Com Daryon Fez Com Que Daryon Tentasse Atacar Ele Antes Aí Aí O Bolvar Afastava Ele Usava O Poder De Iluminação Para Tirar O Daryon De Lá De Volta Para A Keros E Aí Quando Os Quatro Cavaleiros Correram Para A Cifrost Da Del Para Testemunhar A Batalha Do Bolvar E Da Silvanas Eles Acabam Usando A Conexão Que Eles Têm Com O Bolvar Para Perceber Que Ele Não Foi Corrompido Na Verdade Acabaram Revelando O Plano Do Bolvar E Na Apresentação De Shadow Lens A Gente Tem A Apresentação Desse Embate Entre A Silvanas E Bolvar Ele Acreditava Realmente Que A Silvanas Estava Atrás Da Coroa De Dominação Ele Estava Atrás De Ela Se Tornar A Próxima Lite Rainha Mas Como A Gente Vê Na Cinemática Não Era Bem Isso Que Ela Queria Quando Ela Consegue Derrotar O Bolvar E Pegar A Coroa Da Dominação Ela Quebra A Coroa E Acaba Rompendo O Véu Entre O Mundo Dos Vivos E Dos Mortos Abrindo A Passagem Para As Terras Sombrias Para Shadowlands Depois Dessa Derrota Do Bolvar A Gente Tem O Nas Grimm E A Cristalva Trazendo Ele De Volta Para Arqueros Ele Recrutando Os Aventureiros Para Ir Até Shadowlands Para Tentar Trazer De Volta Esse Equilíbrio Entre A Vida E A Morte A Talia Descobre Que O Pai Dela Está Vivo E Ela Fica Muito Brava Com Isso Mas Ela Acaba Decidindo Partir Nessa Jornada Para Shadowlands Para Ajudar Ele Nesse Processo E A Gente Tem A Chegada Dos Caminhantes Da Gorja Na Gorja Junto Com O Próprio Bolvar E É Claro Os Cavaleiros Da Lâmina De Ébano A Partir Daí A Gente Vai Seguindo A Campanha De Shadowlands Com Bolvar Sendo A Principal Conexão Com O Que Está Acontecendo Dentro De Tor Tor Trazendo As Informações De Quem Está Preso Lá E A A Resgatar O Troll A Jaina O Bane Nova Lâmina Que É A King's Morn O Lamento Do Rei E A GENTE TEM Um Momento Logo Da Criação Do Lamento Do Rei Em Que A Ligação Da Coroa Da Dominação Com O Carcereiro É Quebrada E O Carcereiro Acaba Tentando Utilizar Da Coroa Da Dominação Para Controlar O Bolvar Novamente A GENTE TEM A Célebre Fase Do Carcereiro Chamando O Lich Rei De Seu Arauto O Que Levou Muita Gente A 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 Sacrário Da Dominação Chegando Então O Início Do Sacrário Da Dominação A A A A Batalha Por Arden Wild A Batalha Por Ardenna Em Que Oribus E Ardenna São Atacados Então O Bovar Deixa Os Quatro Cavaleiros Guardando O Oribus Enquanto Isso A A GENTE Vai Para Ardenna Tentar Combater O Carcereiro O Bovar Também Vai Ter Uma Participação Importante Do Prósser Ele Está Protegido Ele Está Lacrado Por Uma Magia Estranha Que A Gente Acaba Levando Para Bovar Para Ele Tentar Identificar E Nisso Ele Identifica Como Sendo Uma Magia Que Ele Viu Em Tarnathor Em Torghest Com O Criador De Runas O Runecarver Nessa A 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 Sobre que o Rony Carver nada mais é do que o próprio Prosser. É claro que o Prosser não ficou contente em ver o signo dele sendo levado para a Tanatora. Afinal de contas, a gente estava entregando ele de bandeja para o carcereiro. Mas, eventualmente, a gente tem de volta o Prosser para ajudar a gente na campanha em corte. O que se mostrou muito útil, já que o Prosser é um personagem muito importante nessa campanha. Muito relevante nessa campanha. O Bolvar também é aquele que vai indicar onde está o fragmento de alma do Uther. Já que ele fala que ele viu numa visão uma área em Torghest, uma área em Tanatora. Onde eram guardados os fragmentos de algumas almas importantes para o carcereiro. Onde a gente vai e descobre que não é só a alma do Uther que está lá. Mas também a alma de vários outros personagens célebres. Como o próprio rei Terenas, o Anasterion. E até mesmo aquele fragmento da Silvanas que a gente vê sendo devolvido para ela no final do Sacrário da Dominação. E agora a gente está com o Bolvar acompanhando a gente até o Sacrário da Dominação. Participando da batalha contra o carcereiro. Muito provavelmente ele também vai estar presente nas próximas campanhas 9.1. E com o Zeref Mortos não dá para saber exatamente qual vai ser a profundidade da atuação do Bolvar lá. Mas pelo que a gente viu no PTR ele vai ter uma participação na busca pelos fragmentos da Coroa da Dominação. Pela reforja dessa Coroa da Dominação. Mas eu não vou dar muito spoiler agora porque esse vídeo está sendo lançado antes do 9.2. Então assim, só o tempo dirá. Talvez daqui a uns dois, três anos eu faça outro vídeo contando o resto da Lore do Bolvar que a gente está ainda para descobrir. Mas eu queria adicionar assim que para mim é muito legal contar a história desse personagem. Como membro da Aliança que eu era, que eu ainda sou. Ele sempre foi um personagem notável. Ele sempre foi um herói da Aliança. Então ele era uma personagem presente lá. A minha guilda ela se chamava Memória Jean Grattar. Em homenagem ao Bolvar, o nosso antigo guilde líder. Ele adorava o Bolvar. Ao ponto que a macro dele para dar o pull na raid. Ele era o tanque também. Era pelo Bolvar. Então é muito legal ver o Bolvar de volta. E uma coisa que eu vejo muito é o pessoal perguntando, afinal de contas, por que o Bolvar está pegando fogo? Se ele é o Lich Rei e isso é mais associado com o gelo. A chama do fogo dos Dragões Vermelhos, que foi soltada durante a Batalha de Anggrattar, acabou selando o corpo do Bolvar vivo. Manteve o Bolvar vivo. O que, de certa forma, não foi muito bom para o Bolvar, já que, por conta disso, ele sobreviveu ao processo de tortura do Arthas, né? Para tentar transformar ele também em um Cavaleiro da Morte. E acabou selando o destino dele para se tornar o próximo Lich Rei. E é isso aí. Eu realmente espero que eles deem um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de participação do Bolvar. A gente sabe que vai ter um diálogo dele com a telha. Em Zereth Mortis, né? A gente já teve o spoiler desse diálogo entre os dois. Já comentei isso no outro vídeo. E, honestamente, eu acredito que entre os personagens que a gente conhecia, entre os personagens que a Blizzard apresentou para a gente ao longo desse jogo, especialmente dentro de World of Warcraft, afinal de contas o Bolvar é um personagem que tem a sua participação em World of Warcraft, não nos Warcraft, ele foi um dos que passou por maiores transformações, um dos que teve a maior mudança, não só de aparência, como de personalidade, de essência do que ele é. Então, é um personagem que eu pessoalmente gosto muito e sempre admirei muito. E vamos aguardar para ver o que o futuro espera agora do Bolvar, né? Já que agora ele está liderando a campanha de Shadowlands, reencontrando a filha dele e possivelmente ele deixou de ter o posto de Lich Rei, né? Então, só o tempo dirá o que a gente pode esperar para o Bolvar. E é isso aí, gente. Muito obrigada por me aguentar falando aí por meia hora, até um pouco mais de meia hora. Até a próxima. Manda aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês acham do que a Blizzard fez com o Bolvar. Até a próxima. Desculpa os ataques do Maldraxxus, né, bonito? E que os Espíritos te acompanhem.